Mais de 35 anos de história estão expostas na Pinacoteca do Estado até o final de janeiro. A exposição Nasce Natal mostra um pouco do cotidiano da capital potiguar no início do século XX. Nasce Natal é o nome da exposição que retrata a evolução da capital potiguar entre o ano de 1905 e o início da década de 40. Eu comecei a colecionar, ter essa ideia de colecionar imagens antigas em 89. Já tem 29 anos e de lá para cá eu venho juntando de livros que eu compro, de jornais, eu recorto e guardo. E de seis anos para cá eu comecei a comprar postais, até porque eu comecei a ver a facilidade de comprar na internet, já que eu não encontrava loja física aqui em Natal, então eu comecei a achar facilidade na compra. Então eu comecei a comprar de seis anos para cá, eu consegui reunir em torno de umas 2.500 imagens de postais. A exposição Nasce Natal é resultado de um processo de pesquisa que durou vários anos e contou um pouco da história da capital potiguar. Quem quiser conferir um pouco dessa história pode vir até a Pinacoteca do Estado, das 8 da manhã até as 5 da tarde, até o final de janeiro. Hoje a gente tem aqui 60 postais que foram tirados desse acervo, foi escolhido entre eles e foi ampliado e colocado aqui. Então são postais de um período de 1905 até a década de 40. As fotos da exposição foram reunidas depois de uma pesquisa por cebos, livrarias, órgãos culturais e compras pela internet. E essas fotos podem continuar disponíveis ao público mesmo depois do fim da exposição. A gente consegue ver a evolução da cidade, como era a cidade no passado e entender às vezes os problemas que a gente tem hoje. Aqui.